Atenção, atenção, chama a polícia agora, chama a polícia, cadê a viatura da polícia, Teletubbies? Ah, ladrões entraram na casa da cantora Shakira. A cantora colombiana teve a residência roubada, o marido também não estava em casa. É, mas tinha gente lá, vocês não vão acreditar quem estava lá. Quem? A casa da Shakira e do marido dela, jogador de futebol Piquet, foi roubada em Barcelona, na Espanha, e os pais do Piquet estavam dormindo na casa no momento do roubo. Quer dizer que a Shakira foi viajar com o marido e deixou o sogro e a sogra cuidando das crianças. Isso, isso mesmo. Ela estava fazendo show na Alemanha, quando aconteceu isso. E o Piquet? O Piquet estava lá com ela no show, e os sogros dela estavam em casa na hora que os ladrões entraram. Mas, por sorte, não aconteceu nada de ruim com os pais do jogador. Ainda bem que não aconteceu nada. Olha lá, gente, em casa invadida na Espanha, os pais do Piquet estavam lá. Não, Judite, não é Nelson Piquet. Não, eu ia falar isso. Não, não é o Nelson Piquet. Depois que o Piquet parou de correr, ele só quer viajar com ela agora. Não, mas será que ele estava na Alemanha? É o Gerard Piquet. Ele estava na Alemanha ou ele estava na seleção? Não, ele estava com ela na Alemanha e agora vai integrar a seleção. Porque eu acho que os ladrões perceberam o seguinte, olha, eles não estão em... Ela está no show, ele deve estar com a seleção espanhola, não tem ninguém em casa, vamos lá fazer a limpa lá. Isso, mas tinha gente em casa. Não fala da Alemanha, né? Olha, só falar uma coisa para vocês, agora vai começar a tal da Copa do Mundo. Nós vamos estar aqui ao vivo com o noticiário, tá bom? Com as informações ao vivo, viu, Fabiola? Ao vivo? Ah, o Botino vai jogar Indonésia e Chipre. Vem para lá. A senhora e dona de casa quer assistir? Não quer assistir. Tudo bem, foi só uma exemplificação. Chipre? Não, o Chipre não está na Copa, né, Indonésia. Então, Peru e Croácia, vão estar aqui, ó, ao vivo, com o balanço geral, com o noticiário completo e a Fabiola vai fofocar durante a Copa. É, vai fofocar no Russo. Vamos lá, minha gente.